como é que é pessoal muito bem vindos horas já estamos em 2019 eu peço desculpa realmente não tenho feito vídeos isto tem sido um pouco difícil de gerir no tempo mas em princípio daqui para a frente devo conseguir fazê-lo agora hoje o que é que eu vos trago hoje trago-vos ghost of a tale ghost of a tale é um jogo foi desenvolvido e editado pela site cg é um jogo de estilo rpg action rpg nós vamos jogar neste jogo com um pequeno rato que se chama tilo como engraçado se chama tilo ora nós vamos ter como objetivo eu pelo que percebi salvar a nossa aldeia nós vamos estar presos logo ao início vamos estar presos temos umas ratazanas acho que é isso temos umas ratazanas são tipo os maus da história e nós temos que ultrapassar vários perigos temos que desvendar vários segredos e para que para chegarmos e encontrarmos merra merra que é o nosso verdadeiro amor o jogo está muito giro tem os gráficos muito porreiros a jogabilidade também está engraçada o nosso ratinho está muito fixe podemos usar armaduras que deve ser engraçado ver no ratinho usar armaduras usar eu acho que também dá para usar espadas pacetes luvas pronto temos ali algumas opções que podemos usar e essas opções vão nos dar a semelhança do que são os outros rpgs ou rpg vai nos dar status diferentes vai nos dar status em que aguentamos mais porrada vai nos dar status em que somos melhor no stealth somos mais rápidos temos mais agilidade mas pronto eu vou colocar aí a seguir um pouco do jogo para vocês possam ver e analisar a ver se vocês gostam ou não antes de comprar eu gostei muito do jogo eu joguei só um pouco para perceber como é que era o jogo um pouco é uma hora acho eu e também tá muito ir espero que vocês gostem também até já e aí o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto